Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora montar a caixinha do plano mega agora. Bora, vamos ver o que as meninas estão aprontando no clubinho. Tô chegando, hein? Tô chegando. Fazer o quê? Time lapse. Ah, é, tem que fazer um time lapse. Tudo bom? Bora montar a caixa. Gente, essas caixas estão lindas demais. Eu amei essa paleta de cores, sério. Muito, muito maravilhosa. Planinho mega. A gente vai botar agora aqui um time lapse ali, né? Pra gente postar depois no feed. E se você ainda não é assinante, acessa a clube no box.com.br. Quem assinar até o dia 15 vai concorrer a 500 reais em papelaria. A gente vai ter um kit lindo de papelaria pra vocês. Então já vai lá, antecipa a sua assinatura pra garantir esse sorteio incrível. E se você ainda não é assinante, aproveita porque os planinhos são a partir de 50 reais, 49,99. A gente já gravou aqui pro canal o Plano Mini Uni. Pra você ver como é que é. E o próximo mês, assinando até o dia 31 de maio, né? Vai receber o tema preto e branco. Deixa eu mostrar a caixa aqui pra vocês. Olha só. Caixinha do Plano Mini Uni. Caixinha do Próximo Plano. Que o tema é preto e branco. Porque a caixa está perfeita e chiquérrima. Primeira coisa é passar o cheirinho. Ontem a pessoa tá desacostumada, né? Aí ontem foi passar o cheirinho. Cheguei em casa na maior rinite. Tipo, tô antialérgico. Porque é muito forte aqui, né? Chega pra vocês um cheirinho bem suave, bem gostoso. Porque vocês amam. A gente recebe muitos feedbacks. Mas eu, olha, ó. Tô também antialérgico. A Lara já tá com o marinho já calejado, né, Lara? Nem. Nem, tchum. Vamos lá, ó. Temos aqui no Plano Mega cartelinha de adesivos lindíssima. Olha essa aqui, gente. Maravilhoso. Ornando com o tema jardim, jardim secreto. Temos aqui também o Morning Pages. Que eu expliquei já pra vocês o que é esse Morning Pages. De qualquer forma, quem não quiser aderir ao Morning Pages, é só usar como uma caderneta normal. E essa caderneta tá linda demais da conta. Folha grossinha, papel pólen, tem o elástico. Autoral, olha só que linda que ela é. Vai também esse estojo maravilhoso. Olha só. Ai, gente, para. Muito lindo. Uma garrafinha. Olha isso. Que coisa mais bela que é isso. Garrafinha de margaridinha com abelhinhas. Tudo na vibe do Jardim Secreto. Flags. Pra vocês fazerem marcações no caderno de vocês. E até pra fazer título. Lindíssima. Olha só. Da linha Flowers, da Moline. Temos aqui. Olha só. Esse kit maravilhoso também da linha Jardim. Esses clipes de flor de cerejeira maravilhosos. Olha só. Todo no rosezinho. Lindo da Moline também. Wash tape. Gente, tudo isso no plano mega, tá? Wash tape maravilhosa. Que é uma grande e quatro fininhas. E o kitzinho de caneta, ó. Temos aqui uma Sharp S Gel. Que é uma caneta muito boa. Marca texto. Tem matriope e lapiseira. E a balinha que não pode faltar. O papelzinho aqui. Quando vocês me perguntam. Ah, qual que é o cupom de desconto do mês? Tá nesse folder, gente. Aqui a gente explica um pouquinho da caixa. Você bate seu celular aqui no QR Code. E aí você tem acesso ao seu cupom de desconto. E aqui é um espacinho pra você fazer o pen test. Das canetas. Marcar a gente nas redes sociais. E essa vai ser a visão da caixa que você vai receber. Ah, além disso. O papel cartão do mês. É uma roda de hábitos. Que eu vou mostrar com mais detalhes. Mas olha essa visão aqui. Quando vocês abrem a caixa. Que coisa mais linda. Mara novatinha. Já começou aqui colocando os adesivos. O papel, o cartão, né? Deixa aqui, ó. Aqui, ó. Roda de hábitos. Temos aqui. Ai, meu Deus. Caiu. Você vai botar aqui o seu hábito. E se você cumpriu ele. Então, esse aqui você pode cortar. Colocar na sua... Na frente da sua mesinha. E você vai riscando. Tipo, vários hábitos, né? Conseguir bater a meta de água do dia. Se você fez exercício físico. Sei lá. Se você fez seu skin care. Seu momento de autocuidado. Aí você vai colocando aqui seus hábitos. E vai marcando. E aí o legal é que são... Aqui, ó. 31. Aí no final do mês você vê. Se você conseguiu mesmo cumprir o seu hábito. Lara já está aqui colocando as cadernetas. E a nossa produção é toda em série. Morning page. E aí vai colocando aqui na produção em série. Pra um conferir o trabalho do outro. E não correr o risco das caixinhas. Virem o quê? Com coisa faltando. Lara, falta subir. Pedido aqui pra trás ainda. Então já tem o carrinho ali. Tem aquele carrinho ali. Meu Deus do céu. Isso aqui é tudo pré-prestante ainda. E tem o carrinho ali atrás no fundo também. Gente, ainda bem que vocês confiam. A gente mostra esses bastidores reais. Ainda bem que vocês confiam na gente. Que vai dar certo. Porque esses bastidores... É aqueles assim, né? Que ninguém nunca deveria mostrar. Mas a gente mostra os bastidores reais pra vocês verem, né? Vai dar certo. Confia. Agora já estamos aqui colocando o estojinho também. Aí depois do estojo é a garrafinha. Isso aqui tem que estar bem encaixado aqui. Opa, tem um cabelo. Tira. Tem que estar bem encaixado aqui. Porque senão... Não fecha a caixa. Assim, ó. Tem que ir assim. Uma por uma a gente tem que amassar essa... Essa parte aqui da embalagem. E eu aqui colocando de um em um. Se não sou eu, esse clube não sai. Se não sou eu colocando uma garrafa, uma, Lara. Esse clube não sai, tá? Então agora eu vou... Minha ajuda fundamental colocando aqui em notas adesivas. Pera aí. A nota adesiva coloca assim. Em cima. Então tem a posição correta, ó. Ai, ai, se não sou eu. Sinceramente. O que seria desse clube? Acelera é muito mais rápido. Porque eu fico aqui gravando e atrapalhando. Ai, gente. Olha a visão dessa caixa aqui. Tudo. E, ó. Depois vocês... Ai, ó. Meu dedo podre pra pegar com produto estragado. Isso aqui vai direto pra aba de pequenos defeitos do site. E aí, ó. Eu coloquei toda essa sequência de flags muito bem colocadas. Mas as meninas já colocaram aqui o clipezinho e o blister. Gente, olha que caixa linda e colorida. Eu tô muito orgulhosa dessa caixa. Olha isso aqui. Ainda vai aqui. Tem aqui ainda o kit de caneta pra ir aqui, tá? Sério. Mas olha só. Que visão mais linda. Eu adoro ver isso aqui. Essa produção zona em série. Aqui, ó. As meninas ali posicionadinhas. Tudo lindo. Tô apaixonada por esse clipezinho. A gente nunca teve ele aqui no site. E, realmente, ao vivo ele é ainda mais lindo. E agora, olha. Vem o kit ainda de caneta. Fala sério, hein? Tem dois marca-textos. Uma caneta preta. Duas match-hop. E uma lapiseira de poazinho. Linda. A lapiseira é de cor sortida. Os marca-textos, acho que também são de cor sortida, né? Ou é só essas cores? Na verdade, só essas cores, né? É só essas cores. É porque produzo na média e papo na panela. Tá bom, então. E é isso, gente. Hora de fechar as caixinhas. Tudo fechadinho. Ah, e aqui por cima vai o folder, né? Bora aqui, ó. Colocou o folderzinho do lado de fora, em pé. Agora é hora de fechar as caixinhas. Tcharararã. Agora quero saber quem tá empolgado pra receber essa caixa do plano Mega ou dos outros planos. E me conta também o que vocês acharam, gente. Porque por aqui estamos muito empolgados. Tô muito empolgada pra ver o que vocês vão colocar nessas rodas aqui de hábitos. De o que vocês vão... E a reação de vocês. Sempre que vocês recebem a caixinha, a gente recebe muito direct, tá? Com essas reações, eu adoro ver. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Na sequência vai sair ainda Papeluca e Uni. A gente tá gravando... A gente gravou na ordem Uni, Mega, depois vai ser Papeluca e Uni. Não. Mini Uni, Mega... Não. Mini Uni, Papeluca. Mini Uni, Papeluca, Mega e Uni. Mas não sei se vai ser a ordem que vai pro YouTube. Porque demanda edição, enfim, umas coisinhas assim. Não, não, não. Mas é isso. Essa foi a ordem que a gente gravou. Não sei se vai ser a ordem que vai sair pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acesse a clubunibox.com.br E vem fazer parte desse clube incrível, maravilhoso. Que você pode fazer compras na babalaria. E garantindo ainda frete grátis. Beijos e até amanhã. E não se esqueçam aqui de se inscrever no canal. Ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Beijo!